Moça dos olhos claros Quem pôs a clareza dos olhos teus Será que foi o amor que por aí passou e acendeu? Moça dos olhos claros Quem pôs a clareza dos olhos teus? Será que foi o amor que por aí passou E acendeu Seus olhos claros são duas esmeraldas Que foram lavadas com águas das serras Que veio do céu Moça dos passos firmes Feito águia voando no céu azul A tua beleza tão bela Te faz singela pra seu amor Quem faz as trancinhas dos cabelos seus É o vento da serra Que traz o perfume das flores da terra Lhe dou um presente da minha virtude Essa cantiga que eu fiz pra você Pra seu amor Lhe dou o meu mundo e o meu universo As cores que vêm do arco-íris Não são de ninguém Só pra você Meu amor Menina dos passos firmes Feito águia voando no céu azul A tua presença tão bela Te faz singela Te faz singela pra seu amor Lhe dou um presente da minha virtude Essa cantiga que eu fiz pra você Pra seu amor Le dou o meu mundo e o meu universo Le dou o meu mundo e o meu universo As cores que vêm do arco-íris As cores que vêm do arco-íris Não são de ninguém Só pra você Pra você Pra você Meu amor Pra você Meu amor